O que fez Guarulho? O que fez Guarulho? Eu não sei se o cara estava maludando um carro. Agora, o que fez Guarulho? É que você estava contender lá. Falei, 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 falei. É que a gente chega ali. Aí, fui completamente à base, piquei. Aí, então, não. Foi muito bem. Falei, falei. Falei, falei. Falei, falei. Falei, falei, falei. Falei, falei, falei. Falei, falei. Falei, falei. Falei. A gente, a gente chega aqui e toma...